E aí, belezinha? Negu velho, hoje eu vou falar um negócio é Brasileiro no Japão já não quer mais trabalhar Você sabe que tá chegando um monte de brasileiros novos aí Muitas vezes de primeira vez, tá vindo pro Japão E o que acontece? A galera tá chegando aí em massa Mas não tem tanta gente disponível assim E tem muitas vagas sobrando E salário bom Até uns tempos aí, vamos por si, pagava 900 ienes pra mulher Hoje os caras tão pagando 1.300 E não acha mulher pra trabalhar Por quê? O brasileiro que tá no Japão não quer trabalhar, neguinho Vai trabalhar como? Pra quê? Tá entendendo? Por quê? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tem vários tipos de brasileiros Apesar de já não ter tanto brasileiro como antigamente E os que tem não querem trabalhar E dentro do que querem trabalhar Existem várias linhas de pensamento Vai vendo Tem o cara Que vai dizer Vé, eu não vou trabalhar muito não Porque senão eu vou ter que pagar muito imposto No final das contas Vai ficar eras por elas Então já não trabalha muito Daí você pega o cara O cara que se endividou tanto Ele trabalhou 5, 6 anos Conseguiu juntar dinheiro Já pegou raiva também Não quer saber? Eu trabalho, trabalho Não sobe dinheiro Eu não vou trabalhar muito também não Entendeu? Daí já pega o outro também Que é vagabundo Que não quer saber trabalhar Então você vai pegar E você vai pegar o cara Que mora ali já faz muitos anos Então ele não quer sair dali Porque o cara que mora muito tempo Que não é o meu caso No meu caso Eu quero um trabalho nessa região Não adianta eu quero oferecer 3 mil horas em outra região Agora com o cara que tá chegando no Brasil Se ele quiser pra aquela religião Ele vai Entendeu? Ele começa aqui Agora no meu caso Eu ganho menos Mas eu já tô aqui Conheço bastante brasileiro Conheço bastante pessoas Bastante lugares Então eu já criei raiz aqui E não quero mais sair daqui Não quero nem sair do apartamento Mas a pessoa que tem essa mobilidade Ela vai Quanto que oferecer Daí acontece Agora tem o local Que também depende do local Que a pessoa tem o trabalho Na região assim De morar mesmo De estado Ninguém quer ir também Entendeu? Os caras estão oferecendo Que nem doido Faz tempo aí Não preenche as vagas Mas de jeito nenhum Porque ninguém vai Daí tem o tipo de trabalho O brasileiro Quando chega no Brasil Ele quer Na maioria das vezes Ele vai pra linha de produção Rapaz Dá 3 meses de linha de produção O cara fica louco Ele não quer mais trabalho Linha de produção Ele não trabalha E não trabalha mesmo O cara não vai mais E nunca trabalha Daí Daí você vê Que são mais pessoas De uma certa idade Pra cima que trabalham A grande maioria Tem gente menor Mas é a grande maioria Então daí O cara fala Eletrônio também não trabalha Porque tem muita fofoca O que acontece O brasileiro Ele vai escolhendo tanto Escolhendo tanto Porque hoje tem Graças a Deus Tem mais gente de vaga E não tem gente Que faz esse povo trabalhar Neguinho Não faz Não trabalha Entendeu? E O que acontece O pessoal fica aí E o cara que precisa empregar Ele vai aumentando As horas Agora as vagas boas As vagas bem indicadas As vagas bem localizadas Essa aí Caso Tem uma vaguinha sobrando Alguém Alguém já indica Alguém encaixa rapidinho Entendeu? Tá entendendo aqui Agora daí O que acontece Daí tem empreiteira Que é zoada também Tem empreiteira que é zoada Tem empreiteira que zoa os caras Então o cara quer saber Aquela empreiteira é zoada O outro fala Aquela empreiteira é zoada Não vai lá não Começou a enrolar muito Ah o cara já não vai mais O brasileiro aqui Ouviu a conversa Meio estranha Na segunda vez O cara já não vai mais Entendeu? Então tem muita coisa Que Que agora Que tá uma fase boa Né? Que o brasileiro vai Vai escolher pra cá Escolher pra lá Vai fazendo negócio aqui Fazendo negócio ali E não quer conversa Com o trabalho não E vai ficando Vai sobrando as vagas É agora o que acontece O brasileiro que tá chegando agora É o brasileiro que tá chegando agora Ele pega qualquer vaga Entendeu? E trabalha barato O brasileiro trabalha barato Os caras falam A gente tem que cobrar localização Tem que cobrar locomoção Cobrar encaixação Cobrar documentação Cobrar execução Os caras cobram a tanta coisa E o brasileiro que tá no Brasil Doce pra mim Porque paga Paga velho Daí quando ele chega aqui Daí ele passa três meses Já pra lá E faz Peraí Como que eu gastei dinheiro À toa lá no Brasil Era tanta taxa Que não precisava pagar Nem metade Mas os caras não sabem Vem aqui e paga Daí um exemplo assim Exemplo de coisa De trabalho simples Que talvez o brasileiro hoje Ele prefere ficar na região E não muda Porque você ganha mil Nessa região E não ganha dois mil Na outra região lá Chega na região Lá só tem ele de brasileiro Muitas vezes o cara Não sabe falar o japonês Ele só gosta de comer Comida brasileira O cara não vai lá Entendeu? Qualquer servicinho simples Ele vai precisar de pagar Alguém Quando acha Algum tradutor Então ele prefere ficar Num local onde tem Bastante brasileiro Que tudo é mais fácil pra ele Tá entendendo, neguinho? Porque os brasileiros Muitas vezes não querem Trabalhar mais No Japão Então eles ficam aqui De bobeira Eu vou trabalhar Mas não onde que eu quiser Tchau, neguinho Falou Vem trabalhar Pagabuto 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 Pagabuto